Madruga, louca e a malvada tá online Eu na disposição, louco pra dar um fight Dei mensagem no radinho da safada Resumo, íntimo, é lá pra foguetada Prota aqui, me goma, que vai ter fúculo bom Beijazinho na goma, macete não é drenou Só catucar, catucadão nessa safada Life is Só catucar, 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 catucadão nessa safada Gato cadão nessa safada Gato cadão, uuuu Gato cadão, uuuu Gato cadão, uuuu É mais uma dos toques O Leleto e o Dougiebete é que comanda os bailão As palbada tá no pique de mexer o rabetão Então para na posição, para na posição Então vai mexer nesse bondão Que eu vou te dar com a tocadão Que eu vou te dar com a tocadão Fica de quatro, mulher, que cê vai tomar E aí, Michael Araújo, cê é louco, hein, cachorreira Tá mais famoso que as cutiões de ideia mesmo, hein, cachorro Tô te entendendo Só catucado, catucado, catucadão Só catucado, catucado, catucadão nessa safada Toma, cê é só foda, catucada, nessa rapa Tem cara de santa, mas ela não vale nada Toma, cê é só foda, catucada, nessa rapa Ela tem cara de santa, mas ela não vale nada Mas ela não vale nada Sai do limite Toma junto, é É mais uma dos toques Ela é eletro, né, fi? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau